No meu quarto a minha cama está tão vazia Estou esperando você Pego meu violão e amanheço o dia Fazendo uma canção pra você Eu fico esperando você me ligar Pra dizer que me ama e quando vai voltar Meu pensamento está contigo onde você está Estou cheia de desejo de amor para te dar Vem meu vaqueiro, estou com saudade de você Vem meu vaqueiro, quero fazer amor com você Vem meu vaqueiro, estou com saudade de você Vem meu vaqueiro, quero fazer amor com você No meu quarto a minha cama está tão vazia Estou esperando você Pego meu violão e amanheço o dia Fazendo uma canção pra você Eu fico esperando você me ligar Pra dizer que me ama e quando vai voltar Meu pensamento está contigo onde você está Estou cheia de desejo de amor para te dar Vem meu vaqueiro, estou com saudade de você Vem meu vaqueiro, quero fazer amor com você Vem meu vaqueiro, estou com saudade de você Vem meu vaqueiro, quero fazer amor com você Amor com você Então vem meu vaqueiro